Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje vamos testar pela primeira vez, né, aqui, Doom Eternal Caras, eu tô muito ansioso pra jogar esse game, assim como quase todos que eu trago aqui São games que eu tenho muita vontade de jogar, né E graças a oportunidade que a galera da Loca Jogos proporciona, a gente consegue fazer isso aqui Meu, muito obrigado, Johnny, por ter cedido, né, essa aqui Pra que eu pudesse trazer no canal esse game Eu sou muito fã de Doom, desde a primeira versão em disquete, velho Que jogava lá em Windows 95, mano, olha só É, garoto, o tio é velho Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo Conheça o nosso conteúdo gostando Se inscreva, beleza? Seja um membro ativo na nossa comunidade Então, galera, bora lá Deixa o seu like matador aqui E vamos testar juntos esse game que, cara, é sério Tá dilacerante Bora lá! Contra todo o mal conjurado do inferno Toda a perversidade produzida pela humanidade Nós enviaremos a eles Só você Estripar e lacerar até o fim Não dá pra segurar Não vendo eles Bateram em retirada, agora! Tão por toda parte As vítimas chegam para os membros Cara, que dublagem, meu! Caramba! Primeiro Doom, né? Dublado, localizado no português PT-BR Temos que rezar agora, irmãos Rezar que eles nos observem Por favor! Alguém! Se estiver ouvindo! Se estiver aí fora! Olha aí! Tentando adquirir o sinal do sacerdote infernal Quase 60% do nosso planeta Galera, o bagulho está bonito, mano! Temos o sinal do sacerdote infernal Onde está marcado? Mas o sinal não vai aguentar muito tempo Pois é ele que eles devem Não o homem Ou está Eles demem a marca da fé Pega só esse sonzeira, cara Muito bom, cara Muito bom Beleza Localizei o sinal do sacerdote A cara é ele em sua interface Mano, está muito legal Está rápido, né? Ah, aqui, ó Socão, beleza Como de costume Tá, beleza Vambora Tá, isso aqui é aquele... Olha lá, ó É o esquema de arregaçar os caras com a mão Finalização, né? Ok Na hora que eles brilham Dá pra gente fazer Ai, caralho Olha lá Ai, que delícia Que saudade disso, meu Nossa Cadê, cadê? Arsenal Olha aí, pessoal Modificações Ah, pra treinar Ok Quadrado Beleza Ai, que da hora Que da hora Chupa, cambada Vambora Mano Que legal E o jogo é muito rápido, galera É muito rápido X pra pular Beleza Modificações 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 da arma Ah, olha aí Bombas, cara Que legal Beleza Parte R2 Para ativar Ok Vamos testar Uh 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 Nossa, eu lembro de você, cara Nossa, eu odiava esses malucos Uh 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 Vem cá, safada Cara Minha vida Caramba, cara É infernal mesmo Caramba Ai Caraca 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 Isso, mano Me descarrega a vida aí Caramba Que frenético Meu amigo Cara, é mais frenético do que eu lembrava Aê Aê Vai caramba Caramba, caramba 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 Cacetada Galera Isso aqui é do meu Que que é isso? Bom Caramba 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 Que da hora Que isso? Olha isso, pessoal Cara, olha isso Clássico do Doom Clássico Opa, melhoria Aí sim, mano Legal Beleza Mano Ai, não Ah, beleza Posso cair, então tá de boa Uou, é disso que eu tô falando Mano E pra correr Ah Beleza, beleza, beleza Ponto fraco Alguns tem ponto fraco, tá, beleza Olha o ponto fraco ali, ó Cara, e a gente fica sem munição muito fácil, cara Já era, já era, já era, já era Oh, oh, louco Não, cara Que merda Boa Pega, pega Nossa, cara Tem que pegar a vida muito rápido Tipo, o bagulho acaba muito rápido Saca Aonde que é? Nossa, e a sonzeira, né Vocês tão Curtindo, cara Pô, tô curtindo pra caramba Na real Hum, legal Nossa, o tamanho disso aqui Meu Deus Ah, estação aumenta Revelará o mapa Tá Beleza Ah, olha aí Nossa Nossa, que arma da hora, mano Meu Que arma da hora Nossa, que arma da hora Uou! Ou você! Nossa, me ferrei. Uou! Ah, tá bom, tá bom. Chegamos longe. Vambora. Meu! É bem legal, galera. Bem legal. Caramba! Uh! Frenético, né? Nossa! 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 Vamos lá. Caramba, mano, parece que eu tenho que ir lá pra cima Ah, não, é ali Cara, as interações, as finalizações, cara, tá muito bonito Caramba, eles aumentaram bastante isso Cara, eu vou morrer pra essa desgraça de novo Puta merda, corre, 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 que dá, corre, que dá, corre, que dá Não Porra, mano, quase deu Vou morrer de novo Isso, cara, joga uma vida aí, boa Ah, não, ele aqui de novo Já era Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Mano, minha vida, cara Ai, caraca Eu tinha que mirar certinho, não dá, mano Puta merda Eu tinha que mirar certinho no ponto fraco dele Senão não vai Ai, vamos lá de novo Não, 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 não Não, não, não A CIDADE NO BRASIL Tá de brincadeira Cadê aquela desgraça? Vem, seu merda Aí, mano, bagulho desgraçado Caramba, meu Velho, esses bagulhos que ficam andando pela terra Olha que bagulho louco, mano Tá, beleza Ai, caí Ai, caí Opa Isso, morre aí, seus safados Ixi, mas e aí? Ah, ali, ó Ah, você não, mano Puta merda Maldita aranha Cérebro, sei lá o quê Cara, que bicho medonho Chato pra caramba Tá, mas eu acho que eu entendi Eu tenho que tacar aquele míssel, tá ligado? Míssel não Uma bomba, né? Uma bomba, né? Música Tchau, tchau 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 Cara, é esse aqui com isso aqui. Peguei! Melhoria! Ah, dá para melhorar ainda mais as bombas, é isso? Bom, vamos ver a outra arma, né? Ah! Claro que eu quero isso. Olha aí! Ha, ha! Vem agora, aranha do inferno. Literalmente, né? Olha aí, cara! Que legal! Ah, eu estou ficando imortal. Olha aí! Olha aí! Não! 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 Ah! Ah! Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Não. Peguei. É, bichão. Agora você não é mais o bicho-papão. Uou. Você é mais brabo. Caraca, caraca, caraca. Fedeu, 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 fedeu. Esse aí parece mais brabo, galera. Ih, rapaz. Caraca. Não, não. Galera, aquela ali é mais brabo. Agradecer pelo seu apoio. Essa transição. Se sofre, men. Continua. O que é? 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 Ah! O que é isso? O bom é usar a serra porque eles dropam, né, meu? Mas e aí? E aí, cara? Parece que é pra cá, mas... Parece que não é. Bom, vou cair, mano. Qualquer coisa a gente volta. É, não era mesmo. Ah, tá! Nossa, Calil! Vamos lá. Ah... Pô, tava tão bom! Pô, tava tão bom! Pô, tava tão bom! Pô, tava tão bom! Chupa, cambado! Chupa! Vai jogar míssel na sua avó! Mano, tô aqui! E aí? E aí? O que é que tem que matar todo mundo? O que é que tem que matar todo mundo? O que é que tem que matar todo mundo? Você tá maluco? O que é que tem que matar todo mundo? O que é que tem que matar todo mundo? E aí? É, tá? O que é que tem que matar todo mundo? Mas quando fora do seu domínio Em todos os aspectos é indestrutível Mano, na moral A Bethesda é retardada, cara É muito louco Uou O sacramento desse mundo para a grande gunmaker será feito E a energia será restaurada ainda mais uma vez Como foi escrito Com as almas dos descrentes Você não vai salvar eles do seu julgamento É melhor, né? Que da hora, cara Meu, é sério, esse jogo Melhor do um até agora Ativando o portal agora Porque era você quem tinha o papel de cumpri-la E aí, já era? Terminamos? Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Fortaleza da destruição Bora Vamos que vamos, cara Vamos que vamos Olha os esquetinhos ali, ó Me lembra muito do primeiro Doom, cara Nossa Era alguns esquetes Joguei muito, cara Joguei muito Até hoje eu não esqueço IDDQD e IDKFA Os códigos, né? No PC Para você conseguir aí Todas as armas E ser... Como é que fala? Imortal, né? Imortal Vamos lá Não tem como localizar O segundo sacerdote infernal Falta um componente No seu localizador celestial Precisaremos de um substituto Opa, guspidor de chamas? Entrega aí, cara Entrega aí, cara Olha aí Peraí, peraí, peraí Cadê, cadê vocês? Olha isso, cara Que louco Cara, eu adorei isso, velho Olha, que louco Ah, mas ele tem um temporizador ali embaixo Tá vendo, pessoal? Legal, legal, legal Não dá pra ficar usando toda hora, não Tutorial de cristal e sentinela Esta é a tela de seleção de cristal e sentinela Use um cristal sentinela Para aprimorar permanentemente Suas capacidades de saúde Armadura ou munição Árvore de habilidade, né? Aparentemente Mas eu acho que eu não tenho nada agora, né? É, não tem Ah, tenho sim, mano Aí, ó Saúde aprimorada é imprescindível aqui É, beleza Aprimoramentos de saúde, armadura e munição São aplicados imediatamente Junto com os quaisquer aprimoramentos Bônus, blá 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 Tá Bom demais, pessoal Olha Tô maravilhado com esse jogo Sério Muito bom Muito bom mesmo Bom, pessoal É isso aí Eu vou parando por aqui, né? Porque já tá dando quase uma hora aí E é melhor, senão o vídeo fica muito comprido A galera geralmente não assiste e tal E aí fica ruim pro meu lado na plataforma, tá? Mas, galera Comentem, sério Comentem se vocês curtiram Se tá interessante pra vocês Se vale a pena a gente fazer isso em série, live Sei lá, meu É um jogo que eu vou zerar Fato Agora eu preciso saber Se vou zerar mostrando pra vocês Se vou zerar com vocês Ou se eu vou zerar por conta aqui Sozinho de boa em casa, tá? É importante a interação de vocês Pra gente entender O que caminho, né? Que caminho tomar, tá bom? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo Te convido pra estar participando Do nosso grupo no Telegram Link tá na descrição Vai ser um prazer te encontrar lá Doom Eternal Está nota 11 Não é em 10 É nota 11 Incrível Vale a pena Super indico E se você não quer gastar O preço absurdo dele Hoje em dia, né? Que tá bem carinho Utiliza o link Que eu também deixei na descrição Fala com o Johnny Lá da Loca Jogos Você vai jogar também Por um preço Mais suave Mais abrasileirado Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho